Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Eu estava com saudade dessa menina Bebê, faz tempo que a gente não se vê, né? Nossa, eu acho que eu não vim de cabelo curtinho pro seu canal ainda Não veio? Acho que eu estou estreando Ai, delícia E a gente combinou de começar de óculos, é uma tendência, assim, é uma coisa... Amor, eu tô usando óculos assim, né? Eu queria gastar esse óculos e essa foi minha deixa, é isso Só que eu não tô de óculos, tô de mensagem Ai, bebê, eu tô de xing-ling, tá bom? Que é maravilhoso e eu já estou querendo comprar dela esse óculos Manu, saca só, gente, tem vários vídeos com ela no canal, ó, tem aqui, 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 aqui E eu nunca fiz com a Manu também um quadro que eu lancei no canal que chama 15 Curiosidades É um quadro clássico, que eu já fiz com a maior galera, ó, gente, tem aqui, 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 aqui Assistem todos, dever de casa E eu vou fazer contigo, tá? Vai! Primeiro, qual a profissão que você sonhava ser quando criança? Ai, que chato, né? Eu sonhava, eu queria falar alguma coisa de bosta, astronauta, sei lá, mas cantora e atriz foi o que eu acabei virando Mas amor, você falou, tipo assim, mas pra maioria das pessoas, inclusive, que estão assistindo, astronauta é tipo atriz e cantora, que não é uma coisa tão comum Toda criança quer ser atora ou cantora, hoje em dia youtuber, jogador de futebol, mas são poucos que realmente ou tem oportunidade ou vão atrás E eu dei muita sorte também com a família que eu nasci, meus pais, eles sempre incentivaram muito, minha mãe é artista plástica, meu pai é tudo, radialista, jornalista, então... São loucos, né, meu anjo? É, são da joia, então eles sempre influenciaram muito, assim, eles diziam, ah, eu quero ser cantora, ah, claro, filha! Então eles nunca falaram não pra isso, acho que é por isso que eu manifestei essa vontade e acabei seguindo essa carreira mesmo Que bom! Não teve muito outra opção Qual foi seu primeiro emprego? Cantora Quantos anos? Na verdade, compositora, talvez, antes 16 Então tá, né, meu anjo? Vamos encerrar por aqui, minha vida é uma merda Qual foi o pior dia da sua vida? Cara, você nunca foi atropelada, assaltada? Nunca foi Deixa ela abençoada pra mim, moleque A gente faz encostar um pouco em mim Agora eu tô até fazendo medo Teve aquele dia que tive uma experiência de quase morte, de minha vida passando como um filme Cumpriu uma traição, isso é ruim É óbvio Já descobri, várias Próxima O melhor dia da sua vida? Melhor dia da... eu acho que quando a minha irmã mais nova nasceu, tudo bem que eu não lembro, eu tinha dois anos, né? Então é uma resposta, eu tô roubando nessa resposta Eu amo as mesmas as Eu tô tentando ser fofa e romantizar essa resposta Mas você não consegue lembrar coisas de dois anos alguma coisa? Não Não tinha, mas mudou diretamente a minha vida, ganhei uma melhor amiga vitalícia Verdade E a minha irmã é realmente minha melhor amiga Verdade Ela é? Só vocês duas Só nós duas Eu tenho 26, ela tem 24, então hoje em dia é como se a gente fosse gêmeas, né? Sim Quero saber então como que você ficou menstruada pela primeira vez? Ai, foi chato, eu era criançona ainda Pra todo mundo foi chato É, mas tipo, não deu nenhuma história mais Na verdade eu tinha 13 anos, acho Mas você sabia? Você conversava com seus pais respeito? Sabia, sabia Eu tinha 13, mas eu era muito criançona ainda Daí eu fiquei gritando pra minha mãe Eu tava na privada, eu fiquei gritando Mãe, menstruei! Tipo, parecia muito criança, sabe? Não tinha uma maturidade ainda Entendi Daí minha mãe chegou, filha, que momento mágico Ai, que mágico, mãe É... um sonho que você já realizou Ah, uma coisa muito legal foi quando eu vi a minha Quando eu dublei, não é dublar que fala, né? Eu cantei as músicas tema do filme da Disney, Valente E assim, minha infância inteira eu passei, né? Vendo Disney Então, depois, mais velho e adolescente ainda Eu vi a minha voz ali Tipo, foi muito especial, foi uma conquista Cara, a próxima pergunta é justamente sobre isso Vamos lá Você cantou, dublou essa música Você é atriz, você já fez novelas Você é compositora Você é cantora Você agora tá estreando um filme Assim, ô Manu Tá fazendo várias coisas e realmente gênias Ai, obrigada Não, de verdade Como que você... Você acha que foi o apoio dos seus pais? Eu já tô dando a resposta, né? É O que que foi? Então, na verdade, assim É que hoje em dia Como eu tô num momento da minha vida bom E eu tô segura E eu tô mais velha Parece que tá tudo perfeito E é tudo mais fácil Mas não foi sempre assim Porque eu comecei adolescente E eu te carregava um preconceito Com o meu nome Com a maneira que eu comecei Com as músicas que eu cantava no começo Que eu carreguei por anos, assim De verdade De tipo, ai não, Manu Gavassi Não gosto Aquela menina que canta pra criança Por anos Foi muito difícil Eu poder realmente exercer tudo que eu queria E me jogar E até pras pessoas me darem oportunidades Porque eu sentia esse preconceito Eu era a menina que começou adolescente Que cantava pra adolescente E isso é tido até Isso é visto com muito pouco respeito, né? Porque... Enfim, acho que demorou muitos anos Eu comecei há 10 anos Comecei com 16 Hoje eu tenho 26 E eu acho que Posso falar com segurança Que só no passado Que eu realmente falei Não, pera Que que eu sei fazer? Que que eu gosto de fazer? Que que eu vou focar? E daí eu comecei a olhar mais pra mim, assim Não na percepção que as pessoas... Não tentar mudar a percepção que as pessoas tinham de mim Mas trabalhar de dentro pra fora Tipo, que que eu quero fazer? Que que vai me deixar feliz? Se é então fazer música... Se eu quero lançar o meu EP igual eu lancei no passado Quero lançar um projeto só de fotos Daí a gravadora fala Ai, Manu, mas isso não... Não, mas tudo bem, eu quero Tipo, eu quero criar dessa maneira Eu comecei a comprar as minhas brigas Pra ter um diferencial Porque é difícil, Matheus Tipo, senão você pira Amiga Você pira e você desiste muito antes, sabe? Você pensa, ai, não vale a pena As pessoas já tem essa imagem de mim Eu não vou conseguir mudar Mas sabe uma coisa que você falou? Que tipo assim, é muito legal Eu quero até falar pra quem tá assistindo Tipo assim, que a gente tem que fazer o que a gente acredita Claro que você tem que ter um pé lá, um outro cá Você falou essas coisas de você, ô Manu Eu fiquei me enxergando de várias formas A gente já conversou muito sobre isso, né? Muito! Porque assim, Manu, no meu caso Eu sempre fui o menino mimado Que quer aparecer Que quer ser famoso Só que assim, há uns anos atrás Nossa, ele quer ser famoso Não tem preconceito Hoje em dia, me fala Uma pessoa que não tem o Instagram E não quer postar E não quer ter as fotos curtidas Só que é normal Faz parte do processo Só que assim, e... E eu levava o pedrado também E é o que acontece Eu fazia um programa antes Não, e você transformou isso numa profissão Amiga Respeitável Amiga, escuta uma coisa Eu fazia programas Que na época, meu Deus Como é que vocês deixavam eu fazer certas coisas Só que eu fazia Porque eram as oportunidades que eu tinha E num momento meu de desespero Que eu fiquei desempregado Eu falei, tá, então vou abrir um canal no YouTube E você, eu Vou falar as palhaçadas Você me conhece fora das câmeras Eu não sou desse jeito Exatamente desse jeito Só que na televisão Eles falavam assim pra mim Manu, você tem que ser menos gay Você tem que ser menos assim Menos assim Tem que ter credibilidade Não sei o que lá No meu canal, eu fui ser eu Amiga É isso É só assim que a gente consegue Mas parece uma coisa tão boba É muito bobo falar Seja você mesmo É ridículo Mas é assim Mas a gente não é a gente mesmo A gente se poda o tempo inteiro E só quando eu desencanei Falei, quer saber? Ai, foda-se Eu não vou agradar ninguém mesmo, né? Sim Eu sou uma gavassa zoada Que começou há 10 anos Cantando aquela música que você não gosta É isso Sou eu? Foda-se Vou seguir minha vida Deu certo Foi aí que deu certo Foi exatamente aí E é nóis Tamo aí Lominação mundial, bebê Você acabou de lançar um filme Foi o primeiro longa? Foi o meu primeiro longa Tá Gravei há 3 anos E lançou só agora Estou loira de cabelo comprido E reconhecido Demora, né? As vezes Porque a edição Vai mudando Eu acho que sim Eu acho que a edição E também foi bem na transição de cinema pra streaming Então eu acho que Meio que eles ficaram nessa dúvida Do que fazer com o filme por um tempo Mas eu acabei de assistir E tá muito divertido Já tá no cinema? A gente chama Socorro Virei Uma Garota É um menino nerd do colégio Que quer ficar com a menina fofinha Que eu faço Você é a menina fofinha Sou a menina fofinha Quem que é o menino nerd? É o Vitor Lamoglia Tá E daí ele faz um pedido Eu só esnobo ele Ele faz um pedido pra minha estrela Que ele quer ser o cara mais Ele quer ser a pessoa mais popular do colégio E ele vira pessoa Só que ele vira a menina mais popular do colégio Ele vira minha melhor amiga Ele vira trans? Não, ele vira uma menina Ele é um menino Que desejou um desejo errado E foi pro corpo de uma menina Ah, entendi Só que ele é apaixonado por mim Sendo a minha melhor amiga Ai, vocês ficaram lésbicas? Não pode contar o final Não pode contar Tá, eu vou assistir porque eu adorei Eu amo os gays Seria um casalzinho gay muito fofo, galera Amei, vou assistir A protagonista Quem faz esse menino que vira menina É a Tati Lopes Amor, a Tati é colocada é absurdo Eu amo a Tati É ela, nosso casalzinho gay Vamos passar pra ela Vamos passar agora Vamos passar agora Não quero mais fazer Próxima pergunta Vai Esse cara dela quando eu... Próxima pergunta Canta um pedacinho da sua música preferida Ai, qual que é a minha música preferida? Qual que é a tua música preferida? A minha? Pássaro de Fogo, Paulo Fernandes Ah, mentira Juro por Deus Juro Canta então Sou pássaro de fogo Nananana Juro que é, não é, Luan? É Juro que é Ele só nem cantou pássaro Amiga É que eu não sei cantar Eu juro que a minha música favorita Vou te entregar pra mim Ai, você sabe cantar? Não Eu amo Eu amo Eu amo A minha favorita então é Juntos e Shallow Now Não, fala a verdade Qual é? Não é A Paula vai assistir, viu? Mas eu acho legal Juntos e Shallow Now Não, você tá zoando Fala a tua música preferida, vai É que eu não quero destoar Tipo, agora vai parecer que é uma coisa cult Amiga, fala, você é cult Você é estranha Vai É a Beatles, minha música favorita É a Here Comes the Sun Você riu no pássaro do chão Não, e agora você riu no Beatles Ah, tá me sentindo mais Mas eu queria uma coisa nacional Vai, é a Here Comes the Sun Então canta Vai Amiga, eu falei que a minha música preferida É pássaro de fogo Eu errei no trote com a Tavita Que você pode cantar É que pra cantora É sempre complicado pra cantora falar Cantem um pouquinho Que você precisa estar aqui de boa Eu tô com um ranho saindo do nariz Daí você canta Não, eu não tô falando profissional Não, fala assim Não sei, eu sei Vai Eu amo Maravilhoso Você canta muito bem Você canta muito, muito bem Deixa eu só postar aqui Gente, tô postando aqui no meu stories Eu posto exatamente tudo antes da gravação nos stories Então meu Instagram tá aqui Por favor, me sigam Siga minha amiga também Coloca o Instagram dela aqui, edição Siga nós dois Já vou aproveitar e pedir o seguinte Cutuca, comenta, compartilha Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia A uma, a cinco e as oito Todo dia? Três vídeos diários Uma, a cinco e as oito Você tá milionária Caraca Amiga, milionária eu não tô Assim Tô bilionária Vai, próxima Você tá solteira? Ai, tô Tô, né? Sempre, né? Sempre tô Acho que foi o dia que eu vi Eu tô pra ver o dia que eu sentar nesse sofá E falar Tô namorando, mate Estamos muito felizes Eu achei um problema nela Porra, é Tô brincando, gente Mulheres empoderadas E quem disse que você se joga pra ser felizes? Não precisa, não precisa Porque é divertido, pode ser divertido É, mas você pode ir brincando É Um boy, se você pudesse pegar qualquer boy hoje Quem seria? Jaden Smith Ah não, ele é meu Ele é gay, você sabe Não é gay É bissexual no mínimo Ele já comentou uma carinha apaixonada na minha foto Turn it down Ele é bissexual? Não é Não, amiga Ela é bissexual Não, mas tudo bem Se for também tá tudo bem E menina? Willow Smith Que daí eu fico na família, mantenho meu sogrão Willow Smith Amiga, então o teu caso é o sogro, né? Não é as crianças Não, mas é que eu quero essa família inteira Tá Mas ela é incrível mesmo, né? Ela é muito incrível É Cidade preferida do mundo? New York Que mais, Xirita? É... Trote errado Idiota Qual você vai receber daqui 5 anos? Você tá com 26 Tô com 26 Daqui 5 anos Daqui 4, 30 Nossa, pelo amor de Deus, falando que eu tô namorando com alguém, né? Só pra variar, só pra variar, só pra usar Mas com 30 você não quer estar casada, quer namorar Ah, eu acho que assim Mas você namoraria uma menina? Eu vou ser do tipo que vou namorar e casar, sabe assim? Você namoraria uma menina? Nunca tive vontade Mas se algum dia na minha vida eu sentir vontade... Mas você não é daquele jeito não, de jeito nenhum Não, não Assim, até hoje não me senti atraída pra isso Entendi Mas... Se isso mudar na minha vida eu não tenho problema nenhum Aliás, ia fazer um puta casalzinho fofo com alguma menina Ia mesmo Ia? Amores Amo vocês que é ligado, eu vou gravar tudo isso com ela Ai eu cheguei na rede, eu tava preparada assim, ó Vai! Na resposta, mas é isso, gente Agora tem outro Fica aí, tchau! Sou ótimo em trote Tchau Tchau